Ninguém vai usar a bochecha, ninguém vai usar o ombro, jamais, vai só usar o pulmão, o diafragamo, respirar, engolir o ar, e o primeiro som com o último será o mesmo nível, respira, enche o pulmão de ar, e solta, e pê pelo diafragamo, e solta um lar para me ouvir desse jeito. Segura a meia hora, não precisa muito não, ninguém oitava abaixo, ninguém, o organismo passou lá, segura o espaço lá, segura esse lar. Tá vendo que não tem movimento, cês tão vendo que não tem pancada, eu fode, ajuda eles na comunhão, segura a tuba, meia hora, arruma no bocal, fecha um pouco a boca, o som fica mais compacto, cadê os trombones, tá aí junto? Trompete, ouviram a comunhão, trompete? Saque estendor, saque os marítulos, saque o barco comigo, vai, a alma, todas as palhetas, palhetas, palhetas dupla, Cielo, violino, viola, cresce, 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 diminui, recolo comigo comigo, viola, Hino de súplica, Louvores, louvores, Súplica, Santa Ceia, Exercício do ouvido, Ou, 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 sou teu companheiro, vê como é que vai ficar, Tô ouvindo, companheiro, Sobe, Glória a Deus, Deus abençoe, Glória a Deus, Deus abençoe.